Rioter anuncia que no próximo patch, ou seja, no final de julho, teremos aqui bans e piques. Na verdade, bans, né? Os piques nós já temos. Bora falar um pouco sobre essa notícia e sobre algumas outras coisas interessantes nesse vídeo. Então vem comigo, eu sou o Zerg, e seja bem-vindo na evolução. Fala time! Ontem à noite eu entrei no Twitter e o Akuma tinha postado algo sobre o Rioter Soundwave ter falado no Reddit que teríamos bans no próximo patch. Eu fiquei muito feliz porque nós tínhamos comentado até no podcast sobre isso, como que seriam os bans e tal, e nós vamos comentar um pouco mais sobre minha opinião disso, mas eu tinha que encontrar aonde estava esse post, tá? Aí o Six me mandou esse post lá, ele achou o post do cara lá no Reddit e me mandou, e está aqui traduzido para vocês, para a gente entender um pouco melhor do que foi falado. Primeiramente, foram perguntados quando começaria o ban, tá? Então ele falou assim, está chegando em breve. Nosso primeiro objetivo é adicionar posição de escolha, que você verá muito em breve. Em seguida, construir proibições em cima disso. Então posição de escolha, isso aqui ó, tem aqui 2M, né? Então dois meses aqui que foi postado, ó. Mas foi editado há dois minutos, tá? Então é um post bem atrás, na época que eles perguntaram sobre piques e bans, né? Por isso que a gente comentou sobre isso. E aí há dois dias atrás, eles entraram nessa discussão de novo. Então há dois meses atrás, ele tinha comentado. Os banimentos têm algumas coisas que são bem complicadas de resolver, conforme mencionado no tópico. A saúde dos banimentos está intimamente ligada ao número de campeões no jogo. Ou seja, o maior problema. Se tem ali 60 campeões somente e você bane 6, e ainda são 6 que estão no meta, meio que obriga a galera a mudar totalmente o jogo e complica um pouquinho. E às vezes, quando você bane isso, por exemplo, 6 de uma única posição, por exemplo, você bane 6 jungles hoje, a jungle fica um pouquinho limitada para pegar campeões. Eles realmente têm duas manifestações bem distintas. A primeira sendo um jogo insatisfatório, se você baneu a posição inteira, é exatamente o que eu falei aqui. E em seguida, mover artificialmente o acesso a uma classificação mais abaixo para os novos jogadores. Nós realmente gostaríamos de evitar os dois. Então, acabar com a experiência de jogo de gente novata, né? Que quer brincar com um campeão e não consegue. E também, acabar com a brincadeira de banir tudo em uma posição só e ter personagem para jogar naquela posição. Podemos acabar chegando a um acordo que está servindo a você banimentos parciais. Três enquanto esperamos pelo sistema completa. Mas mesmo assim, ainda a pool mínima de campeões que precisamos atingir. Aí, dois dias atrás, o ONU postou, caramba, já se passaram dois meses atrás desse que você disse o em breve aqui, que está chegando. Pelo menos, dê cada time um banimento. E eu acho que a maioria das pessoas ficariam felizes. Ele foi e respondeu um dia atrás. Você terá três bans no próximo patch. Então, vamos aumentar para cinco dentro de um a três pets. O da Renta, então, pergunta. Não sei se você pode nos contar mais sobre isso. Mas tem uma pergunta. Seremos capazes de pré-travar nossos campeões antes das proibições? Portanto, temos certeza de que alguém não banirá nosso principal? E a resposta foi. Você poderá sinalizar o que quer pegar, né? Quer picar aqui. Sim, mas, assim como no LOL, suas escolhas ainda podem ser banidas, é claro. O que ele quis dizer com isso? No início do jogo, você vai poder mostrar para o cara assim, ó, eu quero pegar o Mastery. Mas, se o cara falar, não, não, não quero o Mastery do meu time e banir o Mastery seu, você vai ter o Mastery banido de qualquer maneira. Você só avisa para o seu time, velho. Sou meu Mastery, sei jogar de Mastery e me deixo meu Mastery. Se eles não quiserem, eles vão banir. E ainda tem o outro time que pode banir, né? Eles não vão ver o que você vai pré-selecionar. Então, ele pode banir e você também. O RIM coloca a melhor coisa que eles deveriam ter colopi fixado já. Isso é bem interessante, que a gente esquece. Mas, que tal remakes? Sistema de comportamento. O sistema de comportamento, eu acho que já está implementado na Ásia, se eu não me engano. Está vindo para o Brasil, porque eles estão testando lá primeiro. Mas, o sistema de remake ia ser muito bom, velho. Quando você abre uma partida e demora 5 minutos para você abrir de novo, para você poder sair para fazer uma nova partida, porque você errou alguma coisa. Meu Deus, que tristeza, velho. Tinha que ter implementado o sistema de remake rapidão mesmo, para os campeonatos melhorar, né? Até porque a transmissão fica o quê? Os casters conversando à toa, até conseguir o remake, até começar de novo a partida. Isso é muito ruim. E aqui embaixo, eu já li algumas coisas, tá? Mas, eu acho que o melhor aqui é o cara quando pergunta. E quando é o próximo patch? Aí, o Dawn Adagak vai e responde. É final de julho. Está no site deles. Fora isso, não tem mais nenhuma resposta oficial do Riot, tá? Vocês podem dar uma olhada. Vou deixar o tópico aí para vocês aí, para vocês poderem ler tudo bonitinho. Até em inglês mesmo, né? Porque aqui eu coloquei no tradutor. Mas, um resumão e minha opinião sobre isso. Em geral, eles vão colocar três bans. Eu fiquei meio em dúvida, mas eu acho que é três bans para cada lado. Ou seja, seis personagens banidos assim que chegar o próximo patch. No próximo patch, nós teremos mais seis personagens. Então, meio que fica justo se acrescentar seis e poder banir seis. Tirando aquela ideia do estilo. Ah, beleza. Vou banir seis personagens aqui de 60, né? Então, 10% está banido. Então, eles vão aumentar. Ou seja, o ban vai entrar. Quando for menos de 10%, a possibilidade de ban nos champions. Eu achei muito ainda, tá? É muito ban que você pode dar. Num campeonato, isso pode até remodelar totalmente as estratégias. Alguns campeonatos já estavam aderindo a três bans. Só que a maioria estava usando só dois de cada lado. Só que isso vai melhorar. E muito na hora da transmissão, principalmente, tá? Na hora que a gente quer ver o ban. Esses bans de chat não são tão legais. Eu acho que a mesma coisa acontece para os coaches, né? É bem mais legal os coaches poderem banir ali com o tempo da Riot, né? Banir ali na hora mesmo. Mostrando, vendo a lista dos champions ali na tela. Escolhendo um por um. Tendo outras ideias e coisa rápida. Bem pensada. Uma guerra de picks e bans mesmo. Eu acho isso bem bacana. Agora, para a ranqueada em si, eu acho super saudável. Por quê? Porque, como teve o Kennen na Europa, né? Que chegou extremamente quebrado. E quem dava o first pick nele ganhava. Pode ser que aconteça isso nos próximos lançamentos de champions. Igual nesses outros seis que vão lançar aí no próximo patch. Então, é muito bom você ter bans. Porque, se isso acontecer, você vai poder banir esses campeões. Como que será feito esses bans é que eu fiquei mais em dúvida. Será que você entra na partida e os três primeiros do seu time podem utilizar os bans e os outros dois não? Será que vai ser uma votação entre o time e quem vai ser banido e quem não vai? Porque, pelo que eu entendi, depois eles vão acrescentar, né? Para aumentar para cinco bans aqui. Ou seja, cada um vai banir um. E está de boa. Eu já vi o sistema do LoL assim por cima, tá? Como eu não joguei, eu não tenho muita certeza. Mas, se você jogou, me dá uma ideia aí de como é que funciona o sistema do LoL para esse banimento. Se eu não me engano, é isso mesmo. Cada um banir um e pronto, saca? Ou seja, dez personagens estão banidos toda partida e aí você pode começar o game. Mas, lá tem 140, 130 personagens, né? Então, dá para banir dez bem tranquilo. Aqui, se você banir dez, talvez fique um pouco mais complicado de se jogar. Agora, pensamentos aqui do que seria banido, velho. Eu fiquei bem curioso nisso e também quero a opinião de vocês. Supondo que você tem três bans para fazer todo o jogo. Quem você baniria? Rapidamente, assim, dividindo em lane, eu acho que de ADC, eu acho que é o mais complicado porque seria banido ali Israel, Kais e Kork, que são os três ADCs mais fortes. Sobrando apenas Tristana ali e Jinx, né? Pode-se dizer, para solo-Q. Jinx no competitivo é muito raro, mas Jinx para solo-Q é que seria demais. No suporte, nós teremos Brown banido, com certeza, porque a galera odeia Brown e já é banido muito. Talvez Alistar e Serafine, eu estou pensando aqui, pode ser. Mas também tem Galio e Gragas, né, velho? Que também entra nesses suportes aí, por mais que eles façam outras funções. Na jungle, Lee Sin vai ser banido quase todo o jogo, pode ter certeza, ele é muito chato. Acho que na solo-Q, principalmente, Evelyn vai ser muito banido. A galera ainda não sabe jogar contra ela e ela continua forte mesmo, não conseguindo roubar o objetivo. E de terceiro, eu acho que o Kong, talvez. No mid, nós vamos ter Kork novamente banido, né? Então, o Kork tem duas chances de ser banido aí. Nós temos Yggs o tempo inteiro sendo banido, com certeza. E será que é uma Diana? O que veio na minha cabeça aqui foi só Diana, mas eu acho que não, hein? Katarina, Katarina, hein? Katarina pode ser um ban que apareça direto aí, porque vai banir Galio, né? E o cara banir Galio e consegue jogar muito bem de Katarina. E lá no top, nós temos aí Fiora sendo banida, está sendo muito picada. Então, talvez Fiora seja banida demais. Renec e Camille. Garen. Meu Deus, no top é mais difícil. Garen, Darius. Nossa, sobe o chão grande. Sobe o chão forte. Nossa, eu já pensei em 5 aqui, eu não sei colocar em ordem, não, velho. Mas eu acho que Fiora vai ser banido quase sempre. Talvez Renec e Garen. Renec e Garen também estão bem fortes, bem bons. É, não sei. Chega bem complicado, mas são 6 bans, é claro, né? Mas se fosse 3 seu, o que você escolheria para banir aí, para você poder jogar bem de boa do outro lado? Tem que lembrar que você não pode banir o seu também, né? Falando nisso. Mas, comentem aí o que vocês acharam sobre os bans. Comentem que bans vocês fariam, pelo menos 3 aí, para eu saber quem seriam seus banidos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Fue! Fui! 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 Fui!